Fala galera, beleza? Sou o Lucas Marques e hoje eu vou passar uma dica aqui pra vocês de um padrão da Dondin que eu gosto muito de usar nos meus improvisos e também como voice que é esse padrão aqui, ó Eu vou demonstrar pra vocês como é que eu utilizo esse padrão eu também posso usar ele melodicamente tanto eu uso ele em voice, mas também em forma melógica eu vou demonstrar aqui um 2-5-1 menor como eu costumo usar esse padrão lembrando que você também pode usar em 2-5-1 maior aí vai do seu critério e a Dondin tem esse lance da simetria, então você pode usar aqui aqui então é muito legal esse padrão, espero que vocês tenham gostado aí da dica e se você tiver gostado, dá o like, comenta aí pra mim mandar mais dicas pra vocês valeu e aí e aí e aí